Uma afirmação equivalente, opa, outra questão de equivalência. A afirmação, se hoje corro, então amanhã descansarei. Está contido? Como nós já falamos nessa aula que equivalência são duas, e sempre a gente começa fazendo a 1, já vamos começar fazendo a 1. Como é que é a 1? Nega tudo inverte. Amanhã descansarei. Vai ter que vir para cá, de trás vira da frente. Se amanhã não descansarei, então hoje corro, vem para cá, hoje não corro. Tem que ver onde tem isso. Letra A diz o quê? Se amanhã não descansarei, então hoje não corro. Opa, no entroque da gabarita letra A.